Bom dia, oi gente tudo bem? A Lianinha acabou de acordar, meu Deus. Parece que até que ela sabe quando eu vou gravar aqui com vocês. Deixa eu ver se tá bom. Tá frio aqui, mas já me esquentei, porque já tomei meu café da manhã, meu café amargo, meu café com leite, leite e canela eu coloquei hoje. Já falei intensamente com Deus, já. Hoje é dia dos pais, feliz dia dos pais pra você. Feliz dia dos pais pra você que é pai, que Deus abençoe os seus filhos, porque é o melhor presente pra um pai é que Deus abençoe os filhos dele, né? Pra você que é apenas filho, procure teu pai, se aproxime dele. Agora, se vocês não se falam, olhe por ele, né? Olhe por ele. Mesmo que você seja rejeitado, Deus não vai olhar a rejeição, a resposta da pessoa sobre você. Que Deus vai olhar é o teu bom coração em fazer as coisas por esse pai, né? Nem que seja uma oração. Porque nós podemos agir muito bem com alguém e, em vez de ter uma boa resposta, ter uma resposta negativa. Assim como nós podemos agir muito mal com alguém e ter respostas positivas no mundo. Então, assim, entende? As coisas, elas não são correlatas, elas não são correspondentes. Pode, filha. Bom dia. Ela acabou de acordar. Hoje eu vou fazer o Isaías do dia. Bom dia pra você. Agora, se você ainda não é pai, que Deus possa te proporcionar viver esse momento no ano que vem, tendo um filho nos teus braços, podendo vivenciar esse momento. Em nome de Jesus, que seja pra honra e glória do Senhor, que Deus possa derramar uma unção paterna sobre você hoje. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou fazer Isaías 19. Que Deus dê. Bom dia. Esse aqui eu comprei lá no Japão. É bem gostoso, bem quentinho. Só que ele é manga curta. Daí eu uso com a blusa por baixo. Nossa, é tão fácil o acesso lá às roupas de frio, né? Daí eu coloquei... Nem sei se eu vou. Eu tava querendo usar essas botas. Umas botas que são cano longo. Olha que legal isso aqui. Tem isso aqui, a blusa. Olha isso. Ela é assim, ela é de tricôzinho. Tem essas bolinhas e as botas. Aí essas botas... Acho que aqui fica melhor a iluminação. Elas... Minha mãe comprou de uma mulher que comprou e não gostou. Nem usou as botas. Eu tinha nove anos. Eu usei poucas vezes essas botas. E aí me veio a recordação do Japão. Como que é no Japão? Tem muita mercadoria de acesso. Principalmente de frio. Meias, polainas. Aqui você não vê polainas. Onde que tem polainas pra vender? Só pra quem faz balé. Porque eu só tive polainas aqui no Brasil quando eu fazia balé. Então sim, são lojas específicas e caríssimas. Então quanto mais algo específico, maior é o valor. Mais caro, né? Por isso que nós somos tão caros, né? Porque somos muito específicos, né? E sim, nosso propósito é muito caro, muito precioso. Não pode ser negociado os nossos valores, né? Daí me lembrei de uma loja lá no Japão, que é uau, é bota pra todo lado. É o mar de botas assim, sabe? E aí tem muitas opções. E aqui as coisas são menor quantidade, são mais caras, né? Mas enfim, tem as vantagens de lá e de cá e Deus tem me mostrado quantas coisas eu tenho aprendido aqui. Porque às vezes eu pondero essas coisas, né? Por exemplo, né? Eu não gosto e Deus não gosta disso, que eu olho para o passado igual hoje é dia dos pais. Eu já não tenho meu pai, né? Não tenho uma figura masculina assim na minha vida, né? Eu sou a matriarca, eu sou aquela que cuida. É difícil, eu sou mãe solo, né? Sou mãe, sou mãe solo. Eu não vejo isso como modelo. Eu vejo isso como uma necessidade de assumir um papel. Entendeu? Surge uma necessidade, acontece algo e você tem que assumir esse papel. Alguém tem que assumir. Então quem assumiu fui eu. Entendeu? Assumir todas as responsabilidades, né? É porque pra mim o corpo não é meu. O meu corpo, ele pertence a Deus. Então quando tem uma criança dentro de mim, muito menos pertence a mim. Porque os filhos, eles são mais importantes do que os pais. Hoje é dia dos pais. E se você tem filhos, você já sabe que o teu filho é mais importante do que você. E você está preparando ele para o futuro. Se você não é pai, não é mãe ainda, você saberá que os teus filhos serão mais importantes que você. Não que você tem que cumprir a sua missão, porque a sua missão é única e específica. Só você pode cumprir. Teu filho não pode fazer isso por você. Teu filho não vai poder ter um relacionamento. Ah, meu filho já tem um relacionamento com Deus, eu não preciso ter. Não. Salvação é individual. E outro dia, elencando que... Elencando as coisas que Deus me disse. Lembra que eu disse que o templo, para quem está seguindo os vídeos. O templo... A vida é mais importante que o templo. E daí hoje Deus me mostrou esse corpo feminino, né? Com uma vida dentro. E ele me disse... O templo é você. E tem uma vida lá dentro. Mas não só você, você, ou eu, eu, mulher. Mas como humanidade, né? Então, o templo e a vidinha lá dentro. Então, tudo é feito nesse templo para alimentar essa vida. E se formos falar de templo e igreja também. A igreja, ela é preparada para cuidar das vidinhas lá dentro. Assim também, né? Conforme a gente vai vivendo a maternidade e a paternidade, também a gente vai... Fazendo as adaptações, né? Quer ver uma vez? Nossa, já descambou para outra coisa, né? Como eu vivi a gestação sozinha, então eu tive várias pessoas que estiveram ali me apoiando. Sou muito grata. Mas, às vezes, acontece que as pessoas não estão muito preparadas para lidar com uma gestante. Uma gestante, ela é pura emoção. Ainda mais uma gestante... Autista, super dotada. Então, uau! E fragilizada, sozinha, abandonada, enfim. Mas, o que que Deus me disse por esses dias? Esse é o meu momento de expor a minha fragilidade. Mas, Deus me disse assim... Foi por esses dias mesmo. Uns dois dias atrás. Ele me disse assim... Lembra que você sempre diz que passou tudo sozinha? Que foi abandonada? Teve que lidar, ter força sozinha? Ele me disse assim... Esse foi o cuidado que eu tive com você. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Foi você ter sido abandonada naquele momento. Ser deixada sozinha. Esse foi um cuidado, meu. Porque eu provocaria um problema lá na frente. Olha isso. Então, sei lá. Talvez eu possa falar com você. Se você foi deixado, deixada por alguém. Talvez esse foi um cuidado de Deus. Entendeu? Para não ter um problema lá na frente. É porque... Sei lá. Deus tem algo melhor. Quando Deus der algo, vai ser algo excelente. Com essa unção. Com algo pra sempre. Algo bom. Né? O Deus bom, dá algo bom. É... Esqueci. Lembrei. Quando eu estava gestante, minha barriga já estava bem grande. Então, não sei quantos meses eu estava. Sete. Ah, é. Sete meses. Eu fui pra casa de uma amiga. Pra fazer umas fotos. Porque ela tinha uma banheira. E o que que aconteceu? Eu fiz umas fotos no estúdio. Mas eu não fiz as fotos da banheira. Porque ia sair uma fortuna. Né? Então, eu ganhei um pôster. E eu acho que eu comprei umas duas fotos só ali. Sobressalentes individuais. Mesmo assim, saiu caro. Eu não tinha como comprar um álbum inteiro. Enfim. Até eu levei a minha gestação de uma forma sempre pra cima. Sempre apresentei a minha filha não como um erro. Mas como um plano de Deus. Porque... Nossa. Independente se você ficar grávida. Tiver um filho. Algo. Que as pessoas não entendam. Que seja fora da cabeça das pessoas. Apresente isso como algo. Orgulhe-se disso. Se isso é uma vida, por exemplo. Eu sei que é difícil explicar isso. Mas é o que Deus quer. Principalmente quando se trata de uma vida. Nunca apresente uma vida como... Olha aí. Olha isso. Olha o que vem. Sabe? É gasto. É... Nunca... Mesmo sem qualquer... É... Um paro ali. Base. Eu nunca apresentei a minha filha como um estorvo. Como... Nossa. Que tristeza. Olha isso. Olha o que vem. Nunca. Nunca. Jamais. Porque eu vinha num processo de idolatria sobre o meu pai. Né? Então é dia dos pais. Posso falar sobre isso. E... E eu sinto... Principalmente esse ano mais. Eu estou consciente de que eu idolatrava o meu pai. E Deus não gosta disso. E ele... Espera e tirou o meu pai, né? Uma das únicas pessoas que me amou na vida. É... E... E foi bem difícil, né? E daí o que aconteceu? Meu pai faleceu em 2013. Todos os anos eu escrevia homenagens pra ele. Cartas longas. Colocava fotos. E queria dizer o quanto eu estava triste. O quanto eu estava arrasada. Porque Deus tirou... A única pessoa que me amava. E que isso, que aquilo e... E isso não era bom. Mas isso durou por um tempo. Por quê? É... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... Durou 6 anos. Né? Comecei em 2013. 6 anos. No 7º ano. Acredito muito nessas mudanças de ciclos de 7 anos. No 7º ano... Eu não escrevi a carta que Deus me disse. Você não vai escrever essa carta. Você vai parar com isso. E você vai anunciar na Páscoa a sua gestação. Então eu segurei a notícia. E anunciei na Páscoa. Ele falou... É o momento, sabe? É a vida, a vida nova. E você anuncia. Nem estava aparecendo ainda a barriga, né? E aí... Em vez de eu vir com a notícia de morte. De... Ai, como eu estou triste. Porque eu perdi meu pai. E não sei o quê. Eu venho com a notícia. Ai... Eu até escrevi a homenagem. Ah, escrevi sim. Foi a sétima homenagem. E no final eu não sei que estava grávida. Então... É difícil a gente admitir quando idolatra alguém. Principalmente alguém que já faleceu, né? Nós precisamos olhar para frente. E é o que Deus disse hoje para mim. Eu quero que você se cuide e seja feliz. E daí... Eu tinha essa amiga. Eu fui fazer as fotos. Fiz as fotos. Vídeo que eu também achava... Ai, não ficou muito legal. Não. E depois... Enfim. Aconteceu algumas coisas que estragou um pouco. A maneira como eu vejo. Às vezes eu tenho até vontade de excluir todas essas fotos. Porque... Tem umas coisas que eu sei. E que estragaram a maneira como... Eu olhei para isso. Entendeu? Mas não é algo meu. É algo de outra pessoa. Entendeu? Isso maculou um pouco. Sabe? Porque se eu soubesse... Não tinha ido lá fazer essas fotos. E daí... Ela me pediu assim... Para eu ir... Num lugar com ela. Eu falei assim... Paz, olha para mim. Olha o meu barrigão. O que eu vou fazer nesse lugar? Que era um bar que tocava música ao vivo. Mas o que eu ia fazer? Naquela situação... Que eu era dependente dela. Porque ela estava me ajudando. Eu várias vezes eu posava na casa... É... Da mãe dela. Da avó dela. Que cozinhavam para mim. Cuidavam de mim. Davam o apoio emocional que eu precisava. Ela estava sempre ali por mim. Conseguiram doações, né? Para minha filha. É... Às vezes... Às vezes eu ia na casa dela, né? Nesse dia eu passei o dia. Comi lá. Ela me tratava super bem. A gente conversava. Ela fez as fotos, os vídeos, né? E aí ela me pediu isso. E eu me senti refém daquele pedido. Eu não queria ir. Às vezes... E mesmo assim eu fiquei relutando. Não, não vou olhar minha barriga, né? Eu... É... As pessoas vão ficar olhando para mim. E não faz sentido. Sabe? Eu ir... Sei lá. Já não fazia sentido para mim. Sabe? Esse tipo de lugar. E... A minha filha ela veio muito como... Uma ponte para Deus. Na minha vida. Um filho ele é capaz de fazer isso. Um filho pode ser uma ponte. De volta. De você com Deus. Sabe? É muito poderoso isso. Porque... Você começa... Assim... Você pensa assim... Nossa, eu passei por essas dores. Jamais... O meu filho não vai passar por isso. Porque eu... Eu não vou deixar. Eu cometi esse e esse erro. Eu pequei aqui e aqui. Mas o meu filho não vai fazer isso. Porque eu não vou deixar. Eu vou instruir para ele e para ela. Será diferente. Então... Tem toda uma revolução de pensamento. Sabe? E que se você não mudar quando você for pai, quando você for mãe, nunca mais você vai mudar. É certeza. Não tem. Não vai mais. Mas eu acho que... Comigo pelo menos, né? Foi um choque, assim, muito. E Deus mostrava a minha filha e falava assim... Às vezes... Eu até pensava que eu queria atalhos, né? Que eu queria coisas mais fáceis e nem tão santas, né? E aí Deus mostrava a minha filha e falava assim... Você quer isso para ela? Eu falava não. Então você não quer isso para você. Porque eu não quero isso para você. E aí eu cheguei a ir nesse ambiente. E daí fiquei lá um tempo. Mas a voz... Lembra da voz? Eu tenho falado da voz. Tem uma voz que me acompanha há algum tempo. Só que surge assim. Hora que a voz quer, né? E a voz me disse... Me dizia, né? Para ir embora. A voz me dizia... É, está acabando. É, está acabando. Mas eu estou com fome ainda. Só para lembrar que eu já era batizada. Eu batizei em 2018. Isso foi em 2019. Só que eu não estava na igreja, né? Aconteceram algumas coisas que eu acabei me afastando. É... Não fui bem acolhida. Grávida. Na igreja. É isso. Mas eu cheguei e estava vazio. Quando estava vazio... Mas mesmo na hora que eu entrei... Sei lá, o ambiente ali já me desgostou. Só que a hora que eu sentei e estava vazio... Aquilo me deu uma segurança. Se o negócio ficar assim... Vazio... Quietinho... Tranquilo... É... Pode ser que... Sabe... Que não vai ter problema que talvez eu estivesse enganada, né? Segue fora chegando as pessoas. Fora chegando as pessoas devagar, né? Que a gente chegou bem cedo ali. Daí o problema é que chegaram os amigos dela. Aí começou o problema, né? Porque... Acho que tinha um ou outro fumando. Daí as conversas... Que eu não consigo não ouvir, né? E aí aquilo tudo começou a me incomodar. E daí começou a voz. Vai embora. Vai embora. Pede o Uber. Pede o Uber. Vai embora. Vai embora. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Você vai estar aqui. Né? E não é mais só você, né? Você e a criança. É só o filho. Eu já sabia o sexo, né? E aí... Ela já tinha me falado, né? Qualquer coisa, se você não gostar, você vai embora. Só que assim... Eu muitas vezes... Quando eu tô... Sei lá... Num barco... Eu tenho essa dificuldade de... De impor limites. De dizer não. De... De externalizar algo que não tá bom. De dizer tá doendo. Não estou gostando. Nossa... E isso é do autismo. Quando eu falei, sou autista, super dotada. Então, pra mim, é muito difícil. Sabe? Eu posso estar aqui... Tô passando mal pra caramba. Tô pra cair no chão. E não falo nada. Só vou falar... Ah, vou cair. Pô, caiu. Então... Eu fiquei um tempão com aquilo. Vou embora. Vou embora. Até que... Graças a Deus eu tive poragem de comunicar a ela. Porque o meu problema é a comunicação. As coisas estão acontecendo aqui. Dentro de mim, ninguém sabe. E aí fui embora mesmo. E foi muito bom que eu fui embora. Porque... Depois, quando foi no outro dia... Ela me ligou... Enfim, dizendo que realmente não tinha estado bom lá, não. E aí eu falei... Pensei... Meu Deus! Ainda bem que eu fui embora. Porque... O problema do autista é que ele tá lá no meio. As pessoas... Cada um tem sua escolha, né? Você sai com um amigo, você sai com uma amiga. E eu, muitas vezes, eu me vi assim. É a atitude da pessoa em crente a você, sabe? De... E o autista, ele tem esse problema de colocar limites. Sabe? De ir embora, de... E aí eu vi que Deus me guardou aquele dia. Fui embora, né? Porque depois ela me ligou contando. Meu Deus do céu! É isso. Deus abençoe vocês. Agora, hoje eu vou falar sobre o limite. Dizer não ir embora. Por quê? O Isaías de 19... Ó, se inscreva no canal com outro vídeo, tá? E vem comigo. Ele vem falar sobre uma profecia contra o Egito. Então é contra o Egito, não é contra você. Israelita. Ungido do Senhor. Ungida. Só que... Essa profecia pode ser contra você, dependendo. Então, assim, vai embora. Fique à parte. Não faça o que todo mundo faz. Entendeu? Tenha um posicionamento. Ó, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e verá o Egito e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. O coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho e eles consultarão os seus ídolos encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios às mãos de um senhor duro e um rei rigoroso. Os dominará, diz o senhor, o senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios. E tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam ozó ao rio. E os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados. Ficarão com tristeza na alma. Eu não vou ler inteira aqui, é muita coisa ruim que vai acontecer. Agora, o que eu vou ler aqui no final? Sobre você. Você que se aparta do mal. Você que diz não. Você que diz não ao pecado, que diz não à tentação. Você que vai embora, que consegue ter a coragem de ficar lá. Meu Deus, mas eu vou ser a chata que vai embora. Vai fazer o que se esse ambiente não combina mais comigo? Não vai... Sei lá. Não faço parte das conversas, sabe? Deles ali. Sem graça, me cavalei. Tipo... Sabe? Eu quero ir embora daqui, misericórdia. Meu Deus, eu quero ir embora pra minha casa. Ah, desagradável, né? Estragando o rolê dos outros, né? E daí, o que que diz aqui? Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma benção no meio da terra. Olha. Com tudo isso, esse caos... Olha o que vai acontecer com você. Uma benção. Você vai ser uma benção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo... Bendito seja o Egito, meu povo e a Síria, obra de minhas mãos e Israel, minha herança. Bendito seja o Egito, meu povo e a Síria, obra de minhas mãos e Israel, minha herança. Então, você é herança de Deus. Então, Deus, Ele está te cuidando pra ver o que que você faz. Como você se comporta. Lembrando que o comportamento é mais importante do que ficar oferecendo. ofertas, presentes a Deus, né? A tua constância, é isso. Constância. Não que se você cair, Deus não vai te levantar, vai. Mas Ele quer constância. Da essa, minha amiga, ela me ligou no outro dia chorando, né? Eu já vi essa cena outras vezes. Vi de longe, vi de criança, agora tá me vindo. Quando eu era criança, eu fui no lugar e vi uma mulher chorando. E o pecado, ele leva você ao choro. Que é esse choro do Egito. Mas, a obediência vai te levar a um riso, sabe? A uma felicidade. E tô me lembrando do Isaac, né? Que significa riso, né? Que até o pai dele fica emudecido. Tô me lembrando do dia dos pais. Você pode ficar emudecido diante da promessa que Deus tem pra sua vida. Uma herança, algo que Deus tem. Os filhos são heranças. Olha isso. Sendo a herança do Senhor. Então, você pode ficar emudecido, né? Até que isso se cumpra. Mas, isso vai se cumprir mediante a sua obediência. Porque, se você não obedecer, a tua herança vai ser essa profecia contra o Egito. Uma profecia de maldição. Mas, se você obedecer, é esse riso. É essa herança. Né? Que são frutos. Que pode ser um filho? Pode. Pode ser uma prosperidade. Uma casa própria. Deus tem algo pra você. Né? E isso depende muito de você dizer não. Se afastar. Se posicionar. Se preservar. Porque a minha... Meu instinto era. E instinto, muitas vezes, é Deus que coloca. Preserve-se. Preserve-se. E, assim, claro que eu estava gerando algo dentro de mim físico. Minha filha. Mas, quando você tem uma promessa, é praticamente como se você estivesse gerando um filho. Então, existe um filho sendo gerado. Existe uma promessa. Essa promessa está sendo gerada como um feto. Está sendo alimentada. Conforme você obedece. Conforme você ora. E sai, satanás. Sai da minha mente, sabe? Para dizer coisas contrárias. Essa promessa, ela vai crescendo ao ponto de nascer e se manifestar isso. Faça a tua parte que Deus vai fazer a ti. Tchau, até mais. Amo vocês. Feliz dia dos pais. Tchau, tchau. 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 Tchau.